Não entrou Não entrou Escolha classe Não dá Simulidor Commander Não quero ser Commander não Caraca Que arma é essa? Maluques Bora Tem um silenciador ali na ponta Agora a gente tem que capturar o ar Eita Como assim? Mano minha granada Tem um silenciador Tem um silenciador Não parece o Qual o nome daquilo ali? Do canto Deve ter um silenciador O que? É Doce Estou chegando em 3, 2... Ei, eu sou seu nome! Matei! O que dá pra ver o kill streak, kill streak... Porra, vocês meio que o kill streak... Ei, onde é que a dor vai? Tudo bem, vamos lá! Poxa! Tome! Poxa! Use esse som! Não dá pra ir. Se estiverem vindo pelas minhas costas, não dá pra vir. Tem até dado, mas tem que dar muita volta. Se eu descer aqui... O certo era pra ficar camperando ali pra meu time entrar, né? O time não tá entrando. Tem até entrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O cara ali, ó. tiraram em mim aí caralho a seu campi maldito dos infernos onde ele tá caraca camperígida legal mano é pelo flanco mano e dá para pegar aquele cara lá é só eu achar é por aqui mesmo tá bem malucadinho lá em cima eu tenho ai caralho filha da puta filha da polícia cara ele mudou de lugar eu acho né então é outro vai vai ai muito ruim mas é muito ruim de mira mas é muito ruim de mira além eu ao tanto já que essa 12 é profissional aí o cara que me matou tá lá ainda não é possível que curi a e aí porra tomei ó não tem granada tô com faca e e aí e aí e aí e aí a e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí Só tem o vivo, pariu Eu sou o Brad Pitt Eu sou o Brad Pitt Eu sou o Brad Pitt Você é o Brad Pitt Eu sou o Brad Pitt Caraca Vem pra internet pra falar um monte de merda Outro fazendo propaganda Watch Map Quero aquele mapa novo, cadê? Não tem, nem tem na lista Botaram no play again O mesmo mapa Mesma coisa Tem que jogar O outro O outro O outro Do outro O outro O outro O outro O outro Tem que ir Até que aquela outra classe tava boa, cadê? Demolidor? Não essa aqui né, essa aqui tava maneira, só que, por que que eu não tô pegando a granada aqui? exclusivo, ah tá, eu tô com um negócio aqui, é lança granada é isso? não, isso aqui é só um pressor, vou botar esse aqui, esse aqui é pra ter mais granada, só que aqui eu não tô botando exclusivo, granada, agora eu vou ficar com granada, deploy, bora já tão pegando o ponto lá porra aí, aí trolou né morreu um cara aqui porra aí é foda né tá atirando no outro ah porra, que cara burro mané porra ai mata o cara, quer matar o cara na faquinha, morre, olha isso isso aqui é o camper simulator camper simulator, boa definição aí pra que o cara fica atirando na torma tem sniper aí, cuidado, cuidado tá atirando no outro passou uma vez, um carro lá e eu marcou quase eu ... eu ... eu ... Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar esses carinhas pelas costas aqui. Cadê eles? Ah, não! Mentira! Como assim? Um cara deve ter falado pro outro. Matou pelas costas. Matei três, morri três. Melhorando. Eita! 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 Até onde é isso? Até aqui. Muito, muita, muita... Possibilidades. Possibilidades. Eita! 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 . 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 Aí fica o gato com o rabo de fora Ah, não tem granada, tem Deixa vir, deixa vir Toma Eu me matei, legal Que raio de granada é essa? Porra, joguei ela uns 5 metros Ah, se fosse pra matar inimigo eu não tinha matado Vai se matar também, quer ver? Vender a C agora Ah, era C já, né? Tem um helicóptero agora Ah, eles que estão jogando granada Ah, não tem um helicóptero agora Pô, eles estão na C Ah, matei vários ali, ó Ah, matei uns 3 Esse massacre foi maneiro, hein? Me tá dando mole Mas esses caras que estão jogando aqui são da Free Week Porra, no banheiro Ah, vai ser elicicado aqui Ué Dá pra vir por aqui Tá, mas eu acho que... Tá, mas eu acho que... Uh, os EURO Amor Ah Ah manipula Lión Volte-se! 11 e eu vou para cada lado Eu estou em segunda O que é isso? 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 Tá atirando em qualquer coisa aí, né? Zero waves pra ele, ó. Pra gente ganhar essa. Só não deixar eles explodirem. É ali mesmo, porra! Porra! Ah, zero wave era pra gente, não era pra eles não, ó. Eu tô do lado desse miliciano. Eu tô do lado desse miliciano. Vamos lá! Negativo! Yalla, 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 vai! Eles estão apenas em frente. Ok. Ok, vamos lá! Vamos capturar o ar. Agora que é brabo. As carinhas já correndo... Sai da frente! Siga. Inizio! Ilha, do lado. O que tu tá fazendo aqui, cara? Tomei sozinho? Tomei, flanqueando, safado. Tomei, flanqueando, safado. Tomei, flanqueando, safado. Tomei, flanqueando, safado. Ahhhhhhhhhhh Ahhhhhhhh Ahhhhhhh Ahhhhhhh Estamos aqui! Estamos aqui, mas estamos atirando mais longe! Aqui em cima mesmo? É esse mesmo? E aí Matei! Fiquei dois! Granada providenciante! E aí realmente aparece um carinha aqui ó a na janela lá de cima cara eu não sabia que aquela janela tinha Eu sabia que naquela janela não tinha negócio para poder poder me ver não matei 12 Ah aqui é um campinho de futebol tem até a trave aqui ó E aí E aí Ah, alguém tem que botar a cara pra bater. Vou jogar a granada ali em cima. Ah, bateu lá e voltou, né? Ah, eu não sei se é amigo. Ah, viado. Ah, eu não sei se é amigo. Ah, eu não sei? O que é isso? Ah, os caras estão tão mirados na janela Na verdade eu já sabia, né Que tinha dois caras do meu time mortos ali Um em cada janela Posso fazer, posso vir aqui na janela E jogar uma granada lá pro meio Depois desse aqui Matei ninguém Aí o cara ali Boa Bem tranquilo, bem tranquilo Hey, uh, guys We're getting one-way importants here E aí E aí E aí Lúdica, reloading Beleza, estamos pegando o B lá Tem um wave em meu time E aí E aí Prometi vai perder de novo A partida tá maneira, mas Capturar esse ponto aí pra gente ganhar mais wave Os caras tão vindo a dali, cara Fica de costa pra ali não O cara ali O cara ali Boa O cara fica jogando de máscara que tampa mais a visão Não Tá bloqueado Tem algum inimigo aí Boa Ó, vai ser difícil, hein Quatro vivos Quatro vivos agora Bora, vai, 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 vai Vai que dá Vai que dá Ah, mentira Já era Não Não Boa Caralho, o cara tá jogando muito É o primeiro? É Ah, ah, deixa eu passar Só tem esse vivo agora Tá nem no ponto Ih, já era Cinquenta mil caras Ah, foi maneiro Foi maneiro Um salve aí pra Um salve aí pra